Música E aí galera do canal, beleza? Estou aqui continuando a nossa série de ideário Eu estava aqui procurando esse galerinho, porque ele está gritando Opa, acho que ele já me viu Vem cá seu galerinho, vamos pegar ele, vamos pegar ele Eu estou com muita fome, eu estou com muita fome Vamos pegar, vamos, olha ele está sangrando Pega isso, vamos, vamos, vamos Peguei seu galerinho Nossa, vamos comer aqui agora, porque Ufa, eu estava com muita fome Opa, opa Olha quem está vindo ali, ah não Come, vamos comer essa comida Vou ter que ficar em bote aqui Para eu ter velocidade para fugir Desse T-Rex Ele está vindo de lá de cima Vamos ficar virado para cá Vamos comer aqui Opa, Rex Vamos, vamos, come logo A gente está com fome, nossa, eu já era Vou perder minha carcazinha Corre, Bergui, meu Deus do céu, Bergui O T-Rex está vindo Corre, 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 corre Ufa, ainda bem que eu sou ligeirinho Eita, minha estamina está na meta Tá, agora o que eu faço Nossa, vamos correr, vamos correr Como se não houvesse amanhã Eu não posso parar e tentar me esconder Porque eu te recifaro Então, ele pode facilmente me encontrar Vamos entrar aqui pelas matas Vamos fugir de todo jeito Nossa, e agora, velho Vamos correr, vamos correr Eu espero que a estamina dele acabe primeiro Do que a minha Porque senão eu estou em mais lençóis Trotando Eu não vou conseguir despistar ele De jeito nenhum Opa Ele ficou para trás Vamos correr um pouquinho mais E achar um canto Para a gente se esconder Porque a gente não pode dar bobeira Por aqui, não Vamos, vamos, vamos E agora eu me escundo aonde Olha Viu Corodromeus gritando Vou ficar aqui de olho agora Cadê esse Rex Será que ele ficou para trás mesmo Será que ele está seguindo minhas pegadas Eu espero que não Vou ficar de olho aqui agora E recuperar minhas famílias Espero que o Rex não venha Eu acho que ele voltou Para comer a carcaça do gado lindo Porque Eu acho que não seria muito bom Ele abandonar uma carcaça Em tempos de guerra, não É melhor ele voltar lá Comer E depois ir atrás de mim E é bom que nesse tempo Eu já estou longe daqui Ele não me acha mais rica Eu estou torrando de fome E eu ouvi alguns gritos por aqui Opa O que é isso? Vamos lá Eu ouvi alguns gritos por aqui Olha ali, vamos pegar Vem cá, Orotromeus Vem cá, Orotromeus Vem cá, garoto Vem cá Nossa, meu lanchinho Nossa, ele é muito rápido Caraca, vamos Vamos pegar esse Orotromeus Vamos lá Corre, corre, corre Eita, nós Opa Não me dá bala Nossa, ele é bom de curva Nossa, ele corre bem mais que eu Minha extermina está cheia Vamos tentar alcançar ele Vamos ser Orotromeus Vem cá Não corre não Não corre não Nossa, ele é muito rápido Muito rápido Vamos juntos Vamos, vamos, vamos Desforçando essas canelas Desforçando essas canelas Olha, entra na vegetação Ele tem que despistar de todo jeito Opa, cadê ele? Cadê ele? Opa Olha ele ali Olha ele ali Olha ele ali Vamos lá Vou colocar o bote Vamos ver se eu consigo pegar Uma velocidade extra Vamos, vamos, vamos Será que eu consigo pegar Uma velocidade extra Para alcançá-lo? Nossa, ele está muito longe Ele é muito rápido Nem o bote Nem correndo normal Não dá para alcançar ele Ah, não acredito Opa Opa Vamos, vamos, vamos Vem cá Nossa Nossa, ele me deu um vale grande aqui agora Nossa Eu cheguei tão perto, cara Vamos, vamos, vamos Vamos Orotromeus Vem cá Orotromeus Eu não posso te perder, não Nossa Ele é muito rápido, velho Vamos, vamos Vem cá Vem cá, garoto Vem cá Vem cá Não Vem cá A minha stamina está baixando demais Nossa Se ele entrar na mata muito fechada Eu posso acabar perdendo ele de vista Opa, cadê ele? Ali ele, ali Vem cá Opa, cadê? Cadê ele? Ué Orotromeus Varejando aqui Ele não deixa rastros de pegadas Por quê? Será? Orotromeus Nossa, perdi ele de vista Perdi o Orotromeus de vista Ah, não posso acreditar numa coisa dessas E agora? Vou torrar de fome Ah, não Não acredito nisso Orotromeus Vem cá Cadê tu, filho? Vem cá Eu quero te caçar Nossa Agora eu vou tomar Nossa Dano de fome Ah, não Velho Eu vou morrer de fome desse jeito Se não achar nada pra caçar Eu posso acabar morrendo Orotromeus Orotromeus Perdi ele de vista Infelizmente E, pra completar Ele não tá deixando rastros De pegadas Se eu pelo menos conseguisse sentir o cheiro dele Eu conseguiria pegá-lo Mas, infelizmente Não tô encontrando o cheiro dele Realmente Eu perdi de vista Vamos ter que procurar outra coisa pra caçar Vamos embora Vamos seguir nessa direção O que vocês estão vendo agora Nesse vídeo É o Donde O criador Desenvolvedor principal do The Isle Mexendo no modelo Do Brachiosal Que será adicionado ao The Isle Em breve E agora Vocês estão vendo O Donde Mexendo aí No modelo Do Hyperedocrine Puta Rápido Eu tô muito ansioso Pra jogar com essa criatura Já joguei aqui Com o Ipospino E por Rex E por Giga Magna Tirano Os Quetzal 4 Todos os vídeos Estão aí no canal E agora Teremos a chance De jogar com o Hyperedocrine Puta Rápido Nossa Isso aí Será Demais Ja E agora T bee T t T T T T T T T Tchau, tchau Tchau, tchau E então, pessoal O que vocês acham desse Hiperendocrine, Ultaraptor E esse novo Sauropode que vai chegar Esse Brachiosauro Será que esse Ultaraptor vai dar conta De caçar Tiranossauro? Será que ele vai caçar Carnotaurus? Quero muito ver O desempenho desse Ultaraptor Por aqui, já que ele é um Hippo, né? Nossa, imagina Um Hippo-Uta Imagina você chegar na manada de Xantongossauros E grudar no enxante E acabar com ele sozinho Eu acho que esse Ultaraptor vai dar conta De Xantongossauro sozinho, hein? Eita, eu tô muito Eu tô muito ansioso Vocês estão ansiosos também? Então já se inscreve no canal Ativa o sino de notificações Pra ficar atento aí A todas as novidades, ok? Vamos fazer assim Quem não é inscrito Se inscreve Quem já é inscrito Não desinscreve não Hehehe Muito obrigado por ter assistido Até as próximas Não esquece de ativar o sino de notificações Aí também Falou Tchau 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 Tchau, tchau.